Ei, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Why ain't you Mr. Brown? Why ain't you Mr. Brown? Mr. Brown, aconcer essa gente não viver na ilusão Maria Joana levou Maria Joana levou Maria Joana levou os amigos que um dia montaram o show Ei, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Ei, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Bate Macumba, lele Bate Macumba, opa Bate Macumba, Zula Pra o mundo inteiro cantar Bate Macumba, lele Bate Macumba, opa Bate Macumba, Zula Pra o mundo inteiro cantar Ei, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Hey, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Bate Macumba, lele Bate Macumba, opa Bate Macumba, Zula Bate Macumba, Zula Pra o mundo inteiro cantar Ei, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Hey, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown? Hey, Mr. Brown, why ain't you Mr. Brown?